Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês! Você conhece a expressão in a huff? In a huff significa estar com raiva, estar magoado, mal-humorado ou chateado. E vamos ver alguns exemplos. Listen and repeat. Com raiva, ele pediu demissão porque ele não conseguiu a promoção. He resigned in a huff when he didn't get promoted. He resigned in a huff when he didn't get promoted. Eu ainda estou com raiva que você esqueceu o meu aniversário. I'm still in a huff because you forgot my birthday. I'm still in a huff because you forgot my birthday. Ela se levantou com raiva e ordenou que saíssemos. She stood up in a huff and ordered us to leave. She stood up in a huff and ordered us to leave. Excellent! Faça agora uma frase com in a huff aqui embaixo nos comentários e melhore seu inglês. E se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva aqui no nosso canal Melhore Seu Inglês. Nós transmitimos aulas ao vivo no Instagram todas as sextas e sábados à noite. E siga o Melhore Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika e marque uma aula experimental gratuita para conhecer o nosso trabalho. Fica aqui um grande abraço and see you next class! Fica aqui um grande abraço e abraço e abraço e abraço!